Estamos de carro bem afeto agora E estamos em trás de carro carro Bem mais pra frente Bem mais pra frente Mais, mais, mais E aí baixa Boa Agora a segura faz um favor Não entriam a gente que se prende a nossa palavra Não entriam a gente que se prende a nossa palavra